Olá jogador, e é o seguinte rapaziada, tamo aqui mano com mais um outro script que eu achei que tá muito insano Que é um script dessa vez de farmar frutas automaticamente, meu parceiro Tu basicamente vai executar o script ali do teu executor e ele vai sair farmando, pegando várias frutas aí no servidor Dando serve roupa, então indo pro outro servidor, pegando mais fruta naquele servidor, indo aí E vai ficar num loop infinito aí de pegar frutas, rapaziada Então mano, se tu quer ter chance de pegar o Tukatsune, sei lá, uma T-Rex, uma Leopard, não sei Aí vai depender da tua sorte né meu parceiro Mas enfim, vamos lá O nome do script é RhinxHub, beleza rapaziada Vou tá deixando aí pra vocês ele e também os executores atualizados Vai ter Fluxo, Delta, Codex, tudo atualizadinho aí pra vocês Então rapaziada, depois de tu executar ele aí, ele basicamente já vai tá farmando frutas Como vocês podem ver aqui no executor rapaziada Ele tá dando umas travadas, é normal o emulador travar né rapaziada Mas no celular vai rodar mais fluido e como tu pode ver ali, ele já tá indo, se teletransportando pra fruta Então ele chega ali, então é muito bacana, beleza rapaziada Tu que não tem aí o notificador, não tem 100 pila pra jogar no notificador de frutas Mano, scriptzinho é o jeito brasileiro ali de tu conseguir, beleza rapaziada Então mano, é show de bola E isso aqui rapaziada, tu pode usar bem tranquilo Porque é muito difícil tu tomar banho no servidor público Porque tu só vai tá voando ali rapidão É difícil a pessoa ver teu nick, te denunciar E mesmo que a pessoa denuncie rapaziada, vai ser difícil o Roblox te dar banho Mas enfim E outra dica, se tu tá com medo de entrar com esse script aí na tua conta principal Usa numa secundária, farma as frutas, bota no inventário E depois faz trade com a tua conta principal Então uma dica aí muito top pra vocês, beleza rapaziada Então mano, como vocês podem ver aí, já formou bastante frutas E vocês devem estar se perguntando Ah Lourdes, por que tá gravando sem camisa? Rapaziada, eu quero exalar aquela energia, tá ligado? Mas é isso rapaziada Deu pra pegar aí bastante fruta, como vocês podem ver Então mano, deixa o like e valeu